independentemente disso estamos aqui hoje para vos apresentar uma review sobre o microfone que eu tenho aqui é o MK012 da Octave, um microfone russo, brutal para mim é brutal, estou a comparar neste momento com o Rode VideoMicro depois vou trazer para aqui o BM800, microfone chinês super barato, um Shure com 20 anos, é o Shure 10A, microfone dinâmico, vale a pena, não vale a pena? pá, diga-me aí nos comentários efetivamente que ainda posso devolver este microfone se consigo tirar o melhor som do microfone ou não e espero que gostem bom pessoal, Octave MK012, este é um microfone Pencil Microphone, é um microfone assim como vocês podem estar a ver no B-Roll o que é que traz dentro da caixa? traz dentro da caixa um shock mount, não é shock mount nenhum é só na prática só para prender o microfone traz um low cut pass filter, low cut pass filter e o microfone assim bem como um pop filter de esponja ok? vem nesta caixinha em madeira pá, super, super fixe, super cool, traz aqui um levinho de instruções que não serve praticamente para nada não está em português, tem inglês e alemão, como utilizar o microfone e tudo mais depois, super interessante, a frequência, as frequências do microfone este microfone é para quê? este microfone é para gravação interna de estúdio não dá para exteriores porque o shock mount faz muito barulho, ele absorve realmente algum barulho que tem neste momento está montado um microfone num shock mount completamente chinês isto é um microfone condensador, ok? é um Pencil Mic, uma coisinha de 10 centímetros, 12 centímetros 12,8 centímetros, exatamente, 12,8 centímetros é um hipercardioide, polar pattern hipercardioide, este microfone vocês podem comprá-lo com três ou quatro cápsulas diferentes, ou seja, vocês conseguem mudar a polarização do microfone conforme a cápsula que incorpora, eu optei por ir buscar uma hipercardioide exatamente porque é muito mais direcional necessita obrigatoriamente de 48V de phantom power, ou seja, vocês têm que ligar sempre este microfone uma placa de som externa, por XGLR, neste momento eu tenho ligado a Euphoria 404 HD da Behringer, este microfone é todo em metal, tem uma qualidade de construção bastante boa a única coisa que eu não gostei foi do shock mount que absorve todo tipo de barulho, de ruído qualidade de construção e apresentação, fantástico, como podem ver aqui traz tudo, boquechinho de madeira, todo em metal a realidade é esta, este Octava já existe no mercado há muitos anos e continua a ser um excelente microfone, ou seja, para este tipo de situações provavelmente não há nada que o bata Pessoal, vamos fazer agora comparações com o BM800 e o Shure 10A, ok? pá, são dois microfones, este aqui 75 dólares, foi o que eu paguei na altura, este aqui custa 30 euros entre 15 a 30 euros, consegues encontrar este microfone para ir entre 15 e 30 euros depois digam-me aí nos comentários qual é o que eu gosto mais, ok pessoal? até já! Usando o microfone, o microfone deve ser plugado em uma SOUC CAPABLE de oferecer 48V FANTOM POWER de uma BALANCED INPUT com uma resistência de não menos de 1K via 3 a 3 pin Usando o microfone deve ser plugado em uma SOUC CAPABLE de oferecer 48V FANTOM POWER de uma BALANCED INPUT com uma resistência de não menos de 1K via 3 a 3 pin Pessoal, é assim, final thoughts, pensamentos ou opiniões finais. Sem dúvida alguma, este microfone é o microfone melhor do grupo, ok? Mas para este tipo de situação, ou seja, talking heads, num sítio onde não está tratado, ou seja, estou aqui parece um estúdio, mas afinal é uma garagem enorme, não tem nenhum tipo de isolamento. O que acontece é, tenho aqui uma luz que é algo ruidosa e poderá apanhar um bocadinho, é verdade, mas dá perfeitamente para eliminar essa frequência da luz e conseguir um bom som. Depois, em comparação com o vídeo, o Rude, o vídeo micro. Pá, alguma comparação, é fácil perceber que é um som muito melhor. Se ouvirem com fones, é fácil perceber que é um som muito melhor. Em que? Em corpo, principalmente em corpo, em substância, aquele que tem umas frequências mais altas, consegues ter, será mais claro, provavelmente. Mas, pá, sem dúvida alguma, a questão é que vale 4 vezes o preço, provavelmente se calhar não, se calhar não vale. Pessoal, espero que tenham gostado, mais uma vez fiquem em casa, e agora fiquem aqui com esta surpresa, ok? Até já! Fui! Acá o daste, acá o daste. Esta é a Luinha, a Luinha está aqui ao pé do Tone, aqui, muito grande já, a Luinha, muito grande! É a Lua, que é um dágua português. E agora vou-vos apresentar com o novo membro da nossa família, porque sim, tinha dois. Como isto tinha mostrado num vídeo, há um ano, dois anos atrás, e o meu Eddie morreu. E agora, está aqui, é o Sancho, malta, é o Sancho Pança, está aqui o Sanchinho Pança, é o Sanchinho Pança, é o Sanchinho Pança, que é uma coisa maravilhosa, estes cães realmente.